Tem o pessoal que fala, ah, mas a ética é libertária, você é um libertário que tá fazendo uma coisa, não sei o que lá, tá defendendo o governo. Não, não tô defendendo ninguém, eu tô falando pra vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui pra frente. Se é libertário, se não é libertário, meu amigo, isso faz muito pouca diferença no final das contas. Se isso tá certo do ponto de libertário ou errado do ponto de vista libertário, não faz diferença, porque todo assunto é extra-libertarianismo. O libertarianismo prevê que ao invés de você ter eleição pra decidir quem é o presidente, que você escolha livremente a empresa que vai ser, a empresa que vai prover segurança pra você. Então, nada do que a gente tá discutindo aqui, nem eleição, comunismo, liberdade de expressão, nada disso daqui estaria sequer sendo discutido em termos libertários. Isso aqui tudo, num libertarianismo, ao invés de você ter um governo só e o Lula pegou o governo, você teria, por exemplo, só como exemplo, pode ser N governos na verdade, você teria o governo do Lula, o governo do Bolsonaro, e você escolhe qual que você quer pagar imposto e receber a segurança dele. Então, se você gosta mais das políticas, das leis do governo do Bolsonaro, você assina um contrato com o governo do Bolsonaro e paga imposto pra ele, e ele é responsável por garantir a sua segurança em qualquer lugar do Brasil. A mesma coisa pro governo do Lula. Você teria dois conjuntos de leis totalmente diferentes, leis privadas, que você poderia escolher qual conjunto de leis que você quer usar, né? Essas leis só precisariam ter um mínimo ético comum, que é o PNA, que é o mínimo ético, que isso não tem como fugir. Se você fugir disso, você não consegue ter uma sociedade pacífica, né? Então, você tem um mínimo ético que é calculado, que é derivado através de proposições éticas, e a partir disso, cada estado tem a sua lei e você escolhe quem vai fazer. Então, você repara que nada disso aqui faz sentido em termos de discussão libertária. O pessoal perguntando, ah, mas propriedade privada é uma coisa e propriedade do governo é outra e que pode quebrar a propriedade do governo. Não, olha só, eu sou antiviolência, eu acho que não pode quebrar propriedade nenhuma. Supondo que você estivesse numa visão libertária, que você pudesse escolher o governo que você quer. Você não vai poder quebrar aquele governo, né? A propriedade é daquele governo, é uma empresa. Enfim, tudo isso aqui é extralibertarianismo. Então, o pessoal que está querendo ver postura libertária ou antilibertária nisso daqui, está vendo errado. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando aqui é o que vai acontecer. O que eu estou falando aqui é o que vai acontecer.